Fala galera que se liga no Momento Ilhar Esportivo, estou na área agora para falar dos times do interior no Mato Grossense 2017. O Araguaia vem driblando dificuldades na preparação para o campeonato e conseguiu manter apenas o zagueiro Adriano e Vitor da última temporada. O Galo da Serra havia recebido 16 jogadores de São Paulo, mas o técnico Kiko Araújo dispensou a maioria mantendo apenas 4 atletas que se juntaram a outros 10 selecionados na cidade. Ao todo o clube deve fechar com 25 jogadores. E o atual campeão Luverdense perdeu alguns jogadores em relação ao ano passado. Sem Douglas Baggio, Sérgio Mota, Jean Patrick e o artilheiro Alfredo, o time voltou aos trabalhos em busca do tetracampeonato estadual. Para auxiliar na defesa do Alve Verde, o clube trouxe o zagueiro João William, que defendeu o Concórdia de Santa Catarina. Outras caras novas do time são o lateral direito Aderlan, os zagueiros Pierre, Dalton e Rafael Salles, os meio-campistas Leandrinho e Vinícius Reis, e os atacantes Marco Aurélio, Rodrigo Fumaça e Eric. O Verdão fechou seu elenco em 25 jogadores. Após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o União Rondonópolis começou a preparar para o Mato Grossense com os jogadores que atuaram nos gramados paulistas. Em meio ao grupo que foi campeão do Mato Grossense Sub-19, chamou a atenção o Meia Calado, de 32 anos, que retorna ao clube após 7 anos, e o atacante Ronaldo Ortega, de 38 anos, que não atua desde 2015. O Colorado fechou seu elenco com 26 jogadores. Na reta final de sua preparação, o Cacerense folga a primeira rodada e fará sua estreia apenas no dia 1º de fevereiro. O grupo de 22 jogadores é comandado pelo técnico Adilson Baiano. O time que ficou em oitavo lugar no ano passado terá novamente o atacante Lolo, autor de 7 gols em 2016. De acordo com o diretor de futebol, Baianinho, irmão do técnico, mais dois jogadores ainda podem vir. Para 2017, o Snop manteve o técnico Marcos Biligui, que preparou o time através de amistosas. A estreia será a reedição da final da temporada passada, diante do Luverdense, no Gigante do Norte. Cabralzinho, Jean Scherer e Jorge Perea se destacaram nos cinco duelos em que o Galo do Norte anotou 30 gols e sofreu apenas 3. É isso por hoje, pessoal. Semana que vem eu volto falando das primeiras partidas do estadual. Enquanto isso, acesse olharesportivo.com.br e fique por dentro. Até mais! Sem Douglas Baja, Sérgio Motter, Jean Patrick e Alfredo. A estreia será a reedição da final da temporada passada no... esqueci. Para o ano de 2017... A estreia será a reedição da final da temporada passada no... A estreia será a reedição da final da temporada passada no...